Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, fundador do PAP Cursos. No vídeo de hoje você vai acompanhar mais um vídeo do quadro análise de currículo, tá? Então preste muita atenção, currículo é a porta de entrada para o mercado de trabalho, portanto o seu currículo deve ter o mínimo de erros possíveis. Ou seja, você precisa saber como que faz o seu currículo para corrigir pontos negativos que possam estar te atrapalhando na hora de buscar o seu emprego. Roda a venda pra gente começar. Antes da gente entrar no conteúdo raiz do vídeo, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador três currículos que serão analisados no vídeo de hoje. Eu quero dar um recado pra você. Esse canal é um oferecimento no nosso site de cursos grátis, o papcursosonline.com.br Se você ainda não conhece o nosso site, vale muito a pena você ir lá. Clica no link que está aqui na descrição, vai pro site. Lá na página inicial você vai colocar os seus dados, fazer seu cadastro e já vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis. São mais de 30 opções de cursos pra você se qualificar pro mercado de trabalho. Quanto mais cursos você tiver no seu currículo, é melhor pra você e pior pro seu concorrente. Eu sempre digo isso aqui no canal. Ou seja, faça o máximo de cursos possíveis. Todos os nossos cursos são gratuitos. Você não vai pagar nada pra você baixar o seu material, as dias aulas. A única coisa que o Papcursos cobra é uma taxa para a emissão do seu certificado. Mas pra você ter direito a emitir o certificado, você precisa passar no curso. Tem que tirar nota 7 ou mais na prova final do curso pra que você possa ter direito a receber o certificado. A gente não entrega certificado de alunos que não passaram no curso. Não tiraram nota 7 ou mais. Beleza? Se você tirar nota abaixo de 7, a minha recomendação é que você refaça o curso de novo porque você não aprendeu. É simples. E aí você vai, faz a prova, passou na prova, adquiriu conhecimento. Aí você só receita o seu certificado. O preço do certificado é R$39,90, mas sempre tem um desconto. Pra quem não é aluno do Papcursos ainda, é a sua primeira compra. Você pode utilizar esse cupom aqui. Primeira vez pra você adquirir o teu certificado com desconto. Daí o teu certificado vai cair de R$39,90 pra apenas R$24,95. R$15,00 de desconto aí pra você. Beleza? Não perde tempo. Recado dado. Vamos lá pra tela do meu computador pra que vocês possam acompanhar três currículos no vídeo de hoje. E nesse vídeo eu vou analisar o currículo da Cássia Geovana Félix, 19 anos, em São Luís de Maranhão. Lucas Souza, ele que é da cidade de Bacabal, Maranhão também. E do José Eudes Rufino, ele que é da cidade de Massapê, Ceará. Então vamos começar pelo da Cássia. Ela começa com os dados pessoais. Tô vendo que tá meio que tá... Não tá bem formatado o currículo dela. Isso aqui é ruim, entendeu? Seu currículo tem que tá formatadinho, tem que tá bonitinho. Então, é... Coloca tudo... Todos isso aqui pro lado, aqui, ó. O centraliz isso aqui também. Tem que tá alinhado. Então ela coloca os dados pessoais. O objetivo é em busca do primeiro emprego para adquirir conhecimento na área que seria designado. Escolaridade. Doutor Antônio Jorge Dino, 2019-2020. Qualificações. Informática. Sedat. 2016-2019. Recepcionista. Desenvolvimento humano e educação. Operador de caixa de papo curso. Habilidades competentes. Inteligência social. Cara, um currículo muito fraquinho da Cássia. Cássia, muito difícil você entrar no mercado de trabalho com esse currículo, porque não tem atratividade nenhuma, entendeu? O que é que eu considero muito bom? Presta atenção. Vocês que são novos aqui do canal, vocês têm aí menos de 18 anos ou 19, 19, 20 anos por aí. Abaixo dos 20 anos, considero muito novo, né? Vocês querem conquistar o seu primeiro emprego, o que é que vocês têm que fazer? Presta atenção. O currículo de alguém que não tem experiência com 5 cursos abaixo é muito ruim. É muito fraco, tá? Muito fraco. De 5 a 10 cursos é um currículo fraco ainda. Aí ele deixa de ser muito fraco, mas ele ainda é fraco. De 10 a 15 cursos em um currículo demonstra que você é uma pessoa que já teve mais experiência, contato com aquilo que você está se candidatando. Então se eu fiz já mais ou menos uns 10 cursos nas exatas administrativas, da empresa, setores, de setores e tal, eu tenho muito conhecimento ali sobre aqueles setores, sobre as nuances daquele trabalho. Isso demonstra para o recrutador que eu tenho mais capacitações ali. 10 a 15 cursos já é um currículo bom, já começa a sugerir a você, começa a entregar nas empresas. 15 cursos acima, meu amigo, aí você já para de desqualificar e foca somente na conquista do seu emprego. Paulo, eu já tenho 16 cursos no meu currículo. Pronto, para de desqualificar agora e foca em distribuir esse currículo no máximo em lugares possíveis. Pode ser conquistar o seu emprego e aí você continua na preparação. Certo? Essa é a estratégia. Quanto mais cursos no seu currículo, é melhor para você e pior para o seu concorrente. Vamos falar de números. Para tu, por exemplo, ter 10 cursos em um currículo, no PAP Cursos Online, tu vai investir mais ou menos uns R$350 a R$400, para tu ter 10 cursos no teu currículo. Certo? Se tu conquistar o teu emprego, o primeiro salário que tu recebe é quanto? Meio empurrado. É como se fosse três vezes mais só no primeiro salário. Então, o retorno é gigantesco. Porque tu conquistou o teu emprego, mas nem que passou um ano trabalhando. Entendeu? Então, bota na sua cabeça que investir em capacitação, investir em curso, conhecimento, é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. É melhor do que investir em comprar celular, comprar... Cara, a melhor coisa é você investir em você. E aí, é através disso que você vai ganhar cada vez mais. Certo? Então, o objetivo tem que estar claro qual é a área que você quer. E a recomendação para você é fazer mais cursos, assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo, que o link está aqui na descrição. Certo? E seguir aquela estrutura que eu recomendo lá. Beleza? Lucas, já colocou a foto em currículo aqui? Foto em currículo, pessoal. Pausa esse vídeo agora e comenta aqui para mim. Devo colocar a foto em currículo ou não? Quero ver se vai saber responder. Vai lá, pausa o vídeo e comenta aqui abaixo. Se você respondeu e não se coloca a foto em currículo, sua resposta está correta. Porém, se a empresa solicitar, aí sim eu coloco foto no meu currículo. Às vezes tem algumas funções de Opape Curso que a gente coloca assim, enviar currículo com foto. Aí a gente recebe aquele currículo e já tem mais ou menos a noção da aparência daquela pessoa. Então, para algumas funções a gente pede currículo com foto. Para outras, não. Mas, no geral, se a empresa não solicitar currículo com foto, você não manda com foto. Beleza? Dados pessoais. Ele começa aqui, fala o e-mail, telefone e cidade e tal. Beleza. Objetivo. O cheiro de fazer parte da equipe de funcionários da empresa, tendo o objetivo de crescer. Encheu o link com isso aqui e não falou qual a área que quer. O objetivo tem que ser claro. Qual é a área que você quer trabalhar na empresa, tá bom? Colocou o resumo de qualificações. Se autoelogiando em currículo. Também não sugiro que coloque isso. Claridade, ensino médio completo. Ok? Pessoa profissional, geométrico e construção. 2022 a 2023. Maranhão como vigia. Tá certo? E Max Case. Sapeza ao Mato Grosso. Auxiliar de mecânico. Áreas diferentes, né? Cursos extras. Informática básica. Eletricista de redes e alta tensão. Etiqueta empresarial. Oratório e apresentação em público. Relacionamento terpessoal. Então, ele fez vários cursos aqui. E tá começando a melhorar o currículo dele porque precisa de realmente qualificação pra ingressar no mercado de trabalho. Porém, eu não sinto, Lucas, que você tenha uma direção exata pra onde você quer ir, cara. Você tem que ter, cara. Cara, eu quero trabalhar nessa área, por exemplo. Uma função que eu acho que você se encaixaria bem. Vendedor externo ou consultor de vendas de alguma empresa grande. Pra isso, você tem que estar no objetivo aqui. Atuar na área de venda da empresa. No setor comercial da empresa. Atuar no setor comercial da empresa. Beleza. Aí você vem vários cursos aqui, ó. Voltado pra área comercial. Tem que fazer atendimento ao cliente. Marketing. Marketing pessoal. Vendas. Operador de caixa. Vários cursos voltados pra área de vendas. E você tem que ter no seu currículo pra chamar a atenção do recrutador. Porque quando eu pego um currículo de uma pessoa que tem vários cursos na área que eu tô contratando. Cursos na área, cursos complementares àquela área. Isso já desperta em mim um desejo de chamar aquela pessoa pra entrevista. É assim que o recrutador pensa, entendeu? Minha sugestão pra você. Defina a área que você quer trabalhar. E foque em fazer mais cursos voltados pra essa área. Seu currículo tá muito assim. Pra tudo um pouco. E quem é bom em tudo não é bom em nada, né? Beleza? Então, é... Recomendação. Assiste o vídeo que tá aqui abaixo na descrição. Como fazer um currículo passo a passo. E faça esse procedimento, tá bom? De fazer mais cursos pra área que você quer. Escolha a área e foque nela. José Eudes e Rufino Alves. Ele que é da cidade de Massapê. Começa com diários pessoais aqui. O objetivo é atuar na empresa como vigilante patrimonial. Beleza? Já tá claro. O cara já tá dizendo a área que ele quer. Formação. Curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada. Cara, muito top. Já tem a formação superior nessa área e quer essa área aí. Então, isso tá um currículo muito sniper. Ou seja, tá mirando o que quer. Experiência profissionais. Busco mesmo em primeira oportunidade de aplicar meus conhecimentos no serviço de segurança privada da sua empresa. Admissão 18 de setembro de 2008. Delegamento 31 de 8 de 2019. Grandene Sobral. Cargos de ajudante de produção. Ajudante de almoxarifado. Auxiliar de almoxarifado. Ele colocou isso daqui, que ele tá buscando esse conhecimento. E aqui ele coloca a experiência que ele já teve em outra empresa. Passou muito tempo na empresa, tá vendo? Aí ele tem cursos curriculares. Curso básico de vigilante. Curso de extensão de transporte e valores. Curso de liderança de transporte e valores. Curso de operações de transporte. Curso de informática avançada para profissionais. Cara, muito bom o currículo. Muito top. Curso de especialização específica em segurança privada. Curso superior de segurança operacional, administrativo. Curso de segurança bancária. Curso de segurança de shopping. Muito bom. Muito bom mesmo o currículo. Gostei demais desse currículo aqui. Acho que tem tudo para ser um currículo assim. Chame a atenção do recrutador. Porque, cara, é totalmente preparado para essa área. O cara é totalmente preparado para essa área. Então, se ele mandar esse currículo aqui para uma empresa. E tá precisando de uma pessoa nessa área aí. Com certeza, a empresa vai chamar ele. Pra saber se ele sabe realmente. E tudo isso que ele colocou no currículo dele aqui. Uma coisa que vocês precisam entender também. Quando vai para a entrevista. O que tu colocou no teu currículo, os caras vão te perguntar. Quando eu fui para a minha primeira entrevista. Eu tinha lá curso de departamento pessoal. Curso de RH. Curso de acelerar administrativo. Secretariado e tal. E aí o cara começou a me perguntar. Ah, tô vendo aqui você tem curso de departamento pessoal. Sabe fazer cálculo de hora extra. No pagamento, sei. Se eu te der uma folha aqui agora. Tu consegue fazer o cálculo de hora extra da pessoa? Eu consigo. Você consegue fazer a rescisão? Eu consigo. E seguro. Ah, eu que sabe que você tem curso de marketing também. O que é que você sabe sobre marketing? Eu tive que falar para o cara, entendeu? Então, às vezes ele pode chegar para você aqui, meu amigo. E perguntar. Tô vendo aqui você tem curso de segurança bancária. Qual que é a diferença de segurança bancária para segurança de shopping? Explica para mim aí. Então, ele pode perguntar. Mas José Eudes, cara. Meus parabéns para você, cara. Eu fico feliz demais quando eu vejo pessoas. Tão boas de uma área quanto você, cara. Então, você tá focado numa área para ser o melhor. Não adianta a gente querer ser bom em tudo. Não. Tem que ser bom em uma coisa. Você tem que ser diferenciado em algo, certo? Então, sucesso aí para você e vocês que participaram desse quadro. Sigam as recomendações que eu falei, tá bom? Vamos juntos. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.